Bem-vindos torcedores e torcedoras, como vocês estão? Estou trazendo a tabela atualizada do Brasileiro Série A após dois jogos da vigésima primeira rodada. E no final do vídeo os oito jogos que faltam para completar a rodada. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as tabelas dos campeonatos atualizadas. Deixe o seu like para ter novas tabelas e as programações dos jogos. Flamengo 0, Internacional 0, Corinthians 1, Goiás 1. Agora como ficou a tabela? Primeiro lugar Botafogo 48 pontos, 20 jogos. Segundo lugar Palmeiras 37 pontos, 20 jogos. Terceiro lugar Flamengo 36 pontos, 21 jogos. Quarto lugar Fluminense 34 pontos, 20 jogos. Quinto lugar Grêmio 33 pontos, 19 jogos. Sexto lugar Atlético Paranaense 32 pontos, 20 jogos. Sétimo lugar Bragantino 32 pontos, 20 jogos. Oitavo lugar Fortaleza 29 pontos, 20 jogos. Nuno lugar Cuiabá 28 pontos, 20 jogos. Décimo lugar São Paulo 28 pontos, 20 jogos. Décimo primeiro Atlético Mineiro 27 pontos, 20 jogos. Décimo segundo Cruzeiro 25 pontos, 20 jogos. Décimo terceiro Corintians 25 pontos, 20 jogos. Décimo quarto Internacional 25 pontos, 21 jogos. Décimo quinto Goiás 24 pontos, 21 jogos. Décimo sexto Bahia 21 pontos, 20 jogos. Décimo sétimo Santos 21 pontos, 20 jogos. Décimo oitavo Vasco da Gama 16 pontos, 19 jogos. Décimo nono Coritiba 14 pontos, 20 jogos. Décimo América Mineiro 10 pontos, 19 jogos. E comente de qual cidade você está assistindo e o time que você torce. Agora os jogos que faltam para completar a rodada. Bragantino e Cuiabá é domingo às 11 horas no Nabi Abichedi. Botafogo e Bahia é domingo às 16 horas no Nilton Santos Engenhão. Atlético Mineiro e Santos, domingo às 16 horas na Arena. MRV. América Mineiro e São Paulo, domingo às 16 horas no Independência. Palmeiras e Vasco, domingo às 18h30 no Allianz Parque. Atlético Paranaense e Fluminense, domingo às 18h30 na Liga Arena. Fortaleza e Coritiba, domingo às 18h30 no Estádio Presidente Vargas. Grêmio e Cruzeiro, domingo às 19h na Arena do Grêmio. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até a nossa próxima atualização de tabela e rodada. E compartilhe com seus amigos e familiares. E compartilhe com seus amigos e familiares.